Se você me acompanha até um tempo, você sabe que eu sou apaixonado no setor marista, né? Sou até suspeito de falar. Inclusive, a MyBroker, a nossa agência matriz, fica aqui na Ricardo Baranhos, que é onde eu tô fazendo essa caminhada aqui agora, pra te falar de um apartamento que fica no setor marista, é o Sena Marista. Ele fica entre o Parque Aranhão e o Parque Vaca Brava, ou seja, você vai pegar o melhor das duas localizações, muito próximo do setor Bueno, pegando o melhor do marista. E são apartamentos de 125 metros quadrados, três suítes plenas. Acabei de voltar lá da obra, eu tava na torre, na obra, o decorado tá lá na obra. Inclusive, se você quiser fazer visita, tá disponível pra visitação também, mediante agendamento. E o apartamento é lindo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante pra verem. E o apartamento é lindo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante pra verem. E o apartamento é lindo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante pra verem. E o apartamento é lindo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante pra verem. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal